Se você não conhece, essa é a Bros Case, a única capinha equipada com 36 jogos coloridos simulando um Game Boy, incluindo Super Mario, Bomberman, Tetris, Donkey Kong, entre outros muitos jogos. O carregamento é feito via USB, muito simples e muito fácil. Se você quer adquirir com 50% de desconto, siga a nossa página que hoje à noite a gente vai soltar um cupom exclusivo para seguidores.